oi pessoal tudo bem eu tenho alguns cactos e suculentas ali precisando de vaso eu resolvi fazer um vaso de cimento com uma técnica muito simples que eu mostrei há algum tempo já é um vaso feito de cimento com em forma de areia dessa forma não dependo de formas de plástico de madeira nada disso eu faço a forma da altura da profundidade que eu faço o vaso né da profundidade que eu quero e no formato que eu quero inclusive dá para fazer também aquelas pedras para bonsai no estilo seque jojo né planta sobre pedra eu vou precisar de areia fina úmida é areia para reboque de parede tá bem úmida e não encharcada tá vou fazer esse monte aqui e vou definir a profundidade do vaso nessa altura aqui tá é aqui que eu defino a profundidade do vaso vou fazer mais raso um pouco porque cactos e suculentas não precisam de vaso profundo já tenho em mente o formato mas aqui eu posso fazer do jeito que eu quero isso isso aqui é bacana é bem simples tá agora com o auxílio de uma faca uma colher uma colher de pedreiro eu faço o formato esse aqui vou fazer alguma coisa mais ou menos assim desse jeito tá então vou tirando aqui as viradas com essa técnica eu já fiz esses vasos aí deem uma olhada eu já fiz esse aqui olha que está essa pitanga esse que tá o figo esse aqui também está essa cereja esse é maior mas eu usei a mesma técnica isso aqui da pata de elefante olha o formato já está definido agora eu venho com a massa de cimento também pode se fazer usando formas de plástico claro né se você tem uma forma que você acha que vai ficar um formato bom para o seu vaso para sua planta então basta encher ela de areia assim e depois virar na superfície plana pronto já tenho aí a minha forma basta agora colocar o cimento em cima tá bem simples né eu tenho agora a massa que é três por um três de areia lavada para construção por um de cimento ela não é muito dura e não muito mole também olha bem misturadinha agora vou começar a preencher a nossa forma olha é nessa hora que eu vou definir a espessura do meu da parede do meu vaso eu posso fazer mais fino ou mais grosso então agora que eu defino isso é bem simples olha e aí 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 o acabamento também já defino agora se eu quero é um vaso mais rústico ou mais liso então eu posso melhorar um pouco mais o acabamento agora aqui eu vou fazer bem rústico então não vou dar muita importância para alisar muito essa massa e aí e aí é importante também nessa fase que a massa ainda está úmida fazer o furo para drenagem tá eu posso fazer com um cano qualquer assim com o cabo da colher também pode ser feito ou com uma colher menor é só fazer assim tá bem simples tá bem simples o pé eu também já faço agora eu costumo fazer também de uma maneira bem simples só pegar um pouquinho de cimento colocar aqui assim nesse caso eu vou fazer quatro pés mas para adiantar um pouco o vídeo eu vou fazer só dois por enquanto assim e vou nivelar eles para esse vaso não ficar penso da seguinte maneira com uma tábua um pedaço de vidro acrílico ou mesmo piso eu vou colocar aqui em cima assim quando tiver naturalmente os quatro pés né vou colocar aqui dar uma apertadinha isso é para nivelar tá bom para ele não ficar penso uma leve arrastada pronto agora todos os quatro no caso vão estar nivelados pode fazer um acabamento aqui bem simples pronto e o pé já está pronto esse pé naturalmente pode ser feito de outras formas também agora vou acabar de preencher e vou esperar 24 horas se no outro dia você perceber que a massa não está tão firme tão seca né na verdade ela não seca ela cura você espera mais um dia espera 48 horas para evitar de perder esse trabalho né olha já se passaram aqui no caso dois dias que eu fiz porque um dia após eu ter feito choveu demais eu não pude mexer tá então já está bem firme e eu já posso virar essa esse vaso tá então vou virar com cuidado porque ainda pode quebrar né olha agora é bem simples né só tirar a areia daqui que ele já vai ficar pronto agora eu vou levar ali bater uma aguinha para fazer um acabamento nessa borda agora eu vou corrigir essa pequena diferença que ficou na borda isso é bem simples a massa não está totalmente seca com uma faquinha eu consigo corrigir essa borda tá bom e também tem um outro detalhe né ficou muito artificial isso aqui olha como é a parte que ficou no chão então ela ficou plana ficou lisa e eu não gosto disso eu posso fazer o seguinte eu posso com a faca arredondar aqui ou também posso fazer complementar com a massa é o que eu costumo fazer sempre com os meus vasos uma colherinha assim olha bem simples só colocar aqui em cima assim a massa e pondo ajeitando assim olha pode fazer uns cortes dessa forma assim olha mais rústico vai ficar bem melhor o acabamento pronto eu já terminei agora vou esperar até amanhã para poder fazer o acabamento externo agora a borda já secou e se eu for usar aqui cactos e suculentas eu não preciso impermeabilizar a parte interna tá que são plantas que gostam de um substrato mais seco porque deixando assim nesse cimento vai haver um ressecamento maior no substrato né agora se eu for usar uma outra planta como um bonsai é interessante eu impermeabilizar para não haver um ressecamento tão intenso nesse substrato eu posso usar aqui betume posso usar uma tinta óleo eu posso usar óleo mineral e alguns outros que existem tá e como eu vou usar cacto e suculenta eu não vou impermeabilizar dentro eu só vou fazer um acabamento externo eu vou utilizar uma cauda de cimento é só cimento e água deixar bem ralo assim olha aqui pode ser utilizado muitas outras técnicas para quem tem criatividade pode se fazer vários outros tipos de acabamento nessa parte externa eu vou passar essa cauda com um pincel é importante também antes de passar a cauda molhar bem umedecer bem pode ser com a mangueira mesmo porque se eu passar essa cauda aqui com cimento seco ele vai sugar a água dessa cauda e ela vai esfarelar então tem que molhar bem eu também posso tingir essa cauda né com corante material de construção existe aquele corante para tingir cimento fica bem bacana também prontinho já está seco e agora vou colocar uma telinha para evitar o escape do substrato e vou preencher com substrato eu fiz uma mistura de terra vegetal mais ou menos 80% um pouco de areia lavada um pouco de fibra de coco e pedrisco e aí e aí o e aí Música 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 Música